Amigos, cestou, hein? Cestou, já sabe o que vai fazer no fim de semana? Eu vou ficar em casa, tenho coisas pra arrumar, tenho alguns trabalhos pra adiantar também. Mas que tal um cineminha em casa? É, o Sesc disponibilizou uma série de filmes pra quem tá em casa assistir e o melhor que é de graça. Cadê Priscila Andrade? Ah não, é pra acabar isso, Priscila Andrade. É inacreditável, tamanha folga dessa nossa repórter. Cada vez que ela vai entrar ao vivo toma um susto, né? Eu nunca sei o que ela tá preparando. A gente vai fazer uma matéria, vai fazer um ao vivo sobre filmes. Ela tá achando que tá sentadona, tá de boa, é trabalho, minha filha. Traz as informações, boa tarde. Tem coisa melhor quando fala cestou. E quando a gente encontra que a nossa participação tá cinema em casa, ainda mais com o Sesc, ai, eu já me jogo no sofá. Porque nada melhor do que a gente mostrar o que o pessoal de casa vai poder usufruir quando a gente fala em streaming, em filmes. Já que a gente tem tantas plataformas, por que não a gente experimentar também coisas novas, com conteúdos novos? Boa tarde pra você, casa. Boa tarde pra todo mundo. Ei, pra você que já sabe que precisa esconder o controle remoto pra poder ser a rainha ou rei dele, tá na hora de você usar essa técnica porque a gente vai mostrar pra você como aproveitar neste fim de semana, porque o Sesc, ele inaugurou, ele já disponibilizou desde ontem a sua plataforma digital e tem filmes de graça, sem gastar um centavo do seu crédito e melhor assistir quantas vezes quiser. Como é que a gente faz isso? Primeiro, já anota o que tá aparecendo na sua tela. Sesc.digital. Pra você que tem aquela TV inteligente, aquela TV que pega internet, não sabe? Aquela, ó, quando você digita ali sesc.digital, vai aparecer essa tela e aí você tem que clicar no cinema e vídeo, tá? Clicou aí, aí espera quando ele vai fazer o preenchimento. Vai encher ali até te dar as opções. Agora, você não tem uma televisão inteligente, mas tem telefone e tem um notebook, vem cá, já vai, porque a plataforma justamente é essa digital. Ela pode te atender em todas essas opções. Ó, este mês, essa semana, porque a programação, ela é sempre renovada por semana, então tem quatro, mais de quatro conteúdos. Tem pra você assistir A Hora do Pesadelo, pra você que gosta de um filme de terror, essa história que é legal, a história de um casaco que vai morar numa ilha, gente, porque vai morar numa ilha e começam a surgir coisas estranhas nessa ilha. Pra você que gosta de algo mais poético, mais sensível e que vai assistir com lencinho, ó, Coração de Cachorro, conta a história de uma moça, sobre um relacionamento dela, a partir do relacionamento que ela tem com a cachorrinha. É tristinho, mas é gostoso de assistir, viu? E o Cônico Aquários, filme brasileiro do Kleber Mendonça Filho, com a Sonha Braga, a história de uma jornalista aposentada que luta na justiça, que luta com tudo, porque está sendo assediada por uma construtora. É o lance lá do apartamento dela. E tem Jonas e o Circo Sem Lona, tem pra criançada também, historietas assombradas. Esse desenho é muito legal, esse é o filme, é pra criançada, viu? Ó, como é que faz pra digitar? Só colocar ali, não demora, melhor, não paga nada, não gasta os créditos, e ele já lança, você pode colocar em tela cheia. Não gostou do filme? Já pula pro outro lado, porque tem vários outros títulos também. Eu gostei, viu? Meu sonho é fazer um filme preto e branco. Eu acho que eu devia seguir com essa carreira de atriz, ó. Eu acho. Não é, casa? Eu diria que eu tenho certeza, viu, Priscila Andrade, que você deveria seguir pra essa carreira de atriz. Porque essa Priscila Andrade, gente, ela apronta cada uma. E, amiga, você tá de plantão, viu? Segue sua vida. Nada de ficar assistindo filme aí em plena sexta-feira, na parte da tarde, com lanchinho, com frutinha. Porque, ó, é trabalho. É reportagem pra trazer, tem que informar o povo. Bom fim de semana pra você, viu? Nada de filme, deixa o filme pra quem tá em casa. Um beijo, obrigado.